Música 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 a cada byle ok pausa ah suposicana e de computar a sede de camera dhulam computer 1 é de canais artram computer sais e de camera dhulam computer 2 artanilam computer 3 ok 2 a canais computer 1 computer 2 computer 3 key a character device na o que é o que é o que é o que é? então a gente vamos falar paraonde 1 decases decases álbum para seguir com uma novidade a gente vai falar que sim é um control então falarmos em um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.